A Orquestra Jovem de Porto Alegre surgiu em 2010, abrindo espaço para jovens de 10 a 14 anos das redes públicas de Porto Alegre. Já no seu primeiro edital, que aconteceu no ano seguinte à sua formação, eles tiveram 1.300 inscritos. Foi feita uma divulgação nas escolas, na rede pública, tanto do município como do estado. E nós, justamente pelo inusitado do projeto, a gente foi muito dentro da sala de aula. Com todo o grupo de professores, mais alguns auxiliares que nós conseguimos, fomos lá dentro da sala de aula mostrar para os jovens, para as crianças, os instrumentos, o que significava construir uma orquestra, o que significava aprender música, e que era uma oportunidade de vida, uma oportunidade profissional, que é o que eles precisam. Porque a orquestra é um dos exemplos mais perfeitos de trabalho em grupo. O contato com a música desperta novas aptidões, além de laços de amizade. Todas as amizades que tu pode fazer, todos os concertos que tu pode tocar, o estudo que tu pode levar em cima da música, a sensação do aplauso no palco, tem igual. Agora, sem ela, não existo. Eu comecei a tocar Falta Doce, aí eu vi que meio que tomava jeito, aí eu fui para tocar piano, e depois eu vi o edital da orquestra e resolvi me inscrever. E no edital, como foi a seleção? A gente fez alguns testes lá e eu vi que dava jeito, então eu resolvi ficar. Em 2010, aconteceu a primeira apresentação da Orquestra Jovem. De lá para cá, eles têm feito muitos concertos, tanto em Porto Alegre, quanto no interior do estado. Eu gosto de tocar o concerto em Ré menor. Tem bastante música que eu gosto de tocar, mas o Ré menor é o que eu estou tocando agora. O que mais me surpreendeu foi o funcionamento do grupo. Eles adquiriram uma personalidade própria como grupo. Talvez individualmente não sejam tão fortes, mas esse grupo chamado Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul se uniu e conseguiu construir coletivamente uma identidade. Então eles cresceram muito nesse sentido, também humanamente, não só na música. Então é para essa autoestima que eles adquiriram, é uma coisa inestimável. Você aprende a respeitar o espaço do próximo, aprende a respeitar o trabalho de grupo, aprende a vida em sociedade. E ao mesmo tempo eles ficaram conhecendo locais, espaços culturais, etc. Que eles não teriam oportunidade. E aí E aí Obrigado.